Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O Brasil anuncia a identificação preliminar de dois casos da Omicron. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou a identificação preliminar de dois resultados positivos da estripe Omicron do vírus SARS-CoV-2. Segundo aquele organismo, a testagem deve-se ao facto de que um passageiro ter vindo da África do Sul e desembarcado em Guarulhos no passado dia 23 de novembro com o RT-PCR negativo. No regresso, deslocou-se ao laboratório acompanhado da sua esposa, no dia 25, para realizar o teste de PCR. Ambos testaram positivo para a Covid-19 e o facto foi comunicado ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de São Paulo. Diante dos resultados positivos, o laboratório Albert Einstein decidiu realizar o sequenciamento genético das amostras. A seguir, notificou a Anvisa sobre os resultados positivos dos testes. Segundo as análises prévias, foi notificada a variante Omicron do SARS-CoV-2. Agora, o material genético dos pacientes testados será enviado para o Instituto Adolfo Lutz para a confirmação do sequenciamento genético. A Anvisa informou também o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde Estadual e Municipal sobre os casos para a adoção das medidas de saúde pública adequadas. A agência referiu que a entrada do passageiro no Brasil ocorreu no passado dia 23 de novembro, antes da notificação mundial sobre a identificação da nova estripe. Recorda-se que o primeiro caso foi relatado à Organização Mundial da Saúde pela África do Sul no dia 24 de novembro. A detecção de casos da nova variante Omicron no Brasil era só uma questão de tempo, assim como provavelmente irá acontecer em muitos países ao redor do mundo. Pois é uma variante que está associada à alta transmissibilidade, uma constelação de mutações que dão a essa variante uma possibilidade de infectividade muito maior quando comparado às outras variantes anteriores e provavelmente já circulava no sul da África há algumas semanas. Em Portugal, o investigador do INSA pediu calma em relação à nova variante Omicron do coronavírus. O Zão Paulo Gomes afirmou que são precisos dados consistentes para se tirar uma conclusão mais séria sobre o seu impacto. Eu penso que foi lançado o pânico de uma forma um bocadinho desnecessária, mesmo pela própria Organização Mundial da Saúde. Acho que devia haver um pouco mais de prudência. De facto, há motivos para preocupação, na medida em que esta variante é caracterizada por um anormalmente elevado número de mutações na tal proteína de superfície e muitas dessas mutações. A comunidade científica já sabe que podem, atenção a esta palavra, podem impactar não só a transmissibilidade, bem como a ligação aos nossos anticorpos. E, portanto, nós temos o direito de pensar que será que as vacinas estão em perigo? Será que ela é mais transmissível? A resposta é não sabemos. Isto é tudo muito recente. Nós estamos a falar de casos com duas, três manas em todo o mundo, portanto. E ela terá ainda uma circulação muitíssimo residual. Caso contrário, não teríamos este número muito residual de casos detectados aí em todo o mundo. E esta suspeita de maior transmissibilidade prende-se apenas com o facto de ela estar a crescer bastante em frequência numa região particular da África do Sul, que sabemos que é a região com maior densidade pulsional, etc. Portanto, podem existir aqui fatores muito específicos que façam com que nos levem a suspeitar da sua maior transmissibilidade. Mas não passam de suspeitas. Não existem, e repito, não existem até à data, dados não só epidemiológicos como laboratoriais que permitam concluir acerca da sua maior transmissibilidade ou da sua potencial associação a uma menor eficácia das vacinas. Eu penso que dentro de duas, três semanas, os grandes laboratórios farmacêuticos e não só envolvidos neste tipo de ensaios de neutralização, de anticorpos, etc., poderão libertar resultados que, espero eu, nos descansem e estamos a pensar que, de facto, os vizinhos continuam a ser mantidos de casos. O presidente da República de Portugal adiantou que, se não houver qualquer obstáculo do Parlamento, irá assinar o decreto que dissolve a Assembleia da República. O mesmo documento marca também oficialmente as eleições legislativas para 30 de janeiro. Estamos a entrar no mês de dezembro e, a cerca de dois meses da eleição, temos estabilizado, tendencialmente, o quadro nos vários partidos, com o tempo, um calendário ajustado. E isso penso que é positivo porque começa agora com a marcação formal das eleições, que será nos próximos dias. Mal eu regresso a Lisboa, verei se não há nada no trabalho parlamentar, e aparentemente não há, que impeça a publicação do decreto. A partir daí entra um período pré-eleitoral, naturalmente ainda contido pela aproximação do Natal e do fim do ano, mas depois será o percurso até às eleições da dia 30 de janeiro. O presidente chinês afirmou que o país fornecerá à África mil milhões de doses de vacinas para combater a Covid-19 no continente. O país está muito atrás de outras partes do mundo em termos de inoculação contra o coronavírus. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moxambique, Verônica Macamu, agradeceu os apoios da China face à Covid-19 e ao terrorismo em Cabo Delgado. Este agradecimento foi assinalado no encontro com Wang Yi, conselheiro de Estado e ministro dos Negócios Estrangeiros Chinês. O governante agradeceu o apoio multiforme da China a Moxambique, particularmente no combate, prevenção e tratamento da Covid-19. Mas também na luta contra o terrorismo e na assistência aos deslocados vítimas dos ataques no norte do país. Os dois governantes encontraram-se no domingo em Dakar, capital do Senegal, à margem da oitava reunião ministerial do Fórum de Cooperação China-África. Macamu destacou a importância da China no desenvolvimento socioeconômico de Moxambique em diferentes áreas, tais como agricultura, infraestruturas, saúde, educação e investimento empresarial. A chefe da diplomacia moçambicana felicitou ainda o Partido Comunista da China pela celebração do centésimo aniversário de sua função. Augura, neste contexto, o fortalecimento de laços partidários de amizade e irmandade. O comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação moçambicano, cita ainda Wang Yi apontando o país lusófono como parceiro da China. O Presidente da República de Portugal disse que já conversou com o Rui Rio e considerou que agora se vai avançar para o período pré-eleitoral. Sr. Presidente, tem alguma audiência já marcada com o Dr. Rui Rio como novo líder antigo e novo, agora novo líder do PSD? Eu já falei com ele. Ontem à noite. E o Dr. Paul Rangel também falou? Também, também. O mensagem é que lhes deu? Não vou contar as conversas privadas, mas normalmente esses contactos significam o agradecimento pelo papel desempenhado e naturalmente a formulação de parabéns a quem ganhou e uma palavra para quem não ganhou, mas prestou a sua função. Angola anuncia a realização de 19,5 milhões de dólares em leilão de diamantes. A Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola anunciou que encerrou em Luanda o quarto leilão de diamantes brutos. O valor líquido total é de 19,5 milhões de dólares. As sessões de avaliação decorreram entre os dias 15 e 29 de novembro. Quanto às propostas aos diamantes especiais de Catoca e Lulo, foram feitas através de uma plataforma eletrônica online criada para o efeito. Participaram no leilão 29 empresas das principais praças diamantíferas mundiais. De acordo com a empresa, tratou-se do segundo leilão em 2021. Fundada em 1999, a Sodian é a empresa estatal responsável pela comercialização da produção diamantífera de Angola. Em Portugal, as perdas provocadas por incêndios e a falta de apoios públicos ao setor estão a deixar os produtores de mel do Algarve em situação de calamidade. O alerta foi lançado pela maior associação de apicultores do Sotavento Algarve. A situação neste momento é de calamidade, porque todas as colmeias, mesmo as que não arderam, têm que ser deslocadas desta zona, porque estão em um período de alguns meses sem nada para comer. No entanto, a zona que ardeu foi extensiva e muitos apicultores ficaram fora de... não estão fora da zona e agora têm que ser deslocados para outras zonas onde estão repletas de outros apicultores e que vai sobrecarregar, aquelas que não arderam, que estão a ser deslocadas, vai sobrecarregar os outros apicultores que não tiveram nada a ver com o incêndio, digamos que não foram afetados pelo incêndio. A situação leva dois, três anos a recuperar e as colmeias que estavam cá dentro, que não arderam, tiveram que ser todas deslocadas destas zonas, porque isto são zonas onde este incêndio passou, é zona de pobre, pobre em termos de florestação. Os apicultores estimam que a falta de alimentação para as abelhas afeta a produção de mel nos próximos anos, caindo das 1.200 toneladas anuais para valores que podem pôr em causa a continuidade da atividade. Vamos ter aqui 6 mil hectares, onde estavam por volta de 3.500 colmeias, que vão estar um estado estéreis durante pelo menos dois anos. Perdemos por volta de 700 a 800 colmeias, efetivamente, e as outras que estão no terreno, como se pode ver aqui, ainda continuam a definhar e a morrer, porque agora precisamos de esperar que a flora volta a produzir. Um apoio direto à colmeia seria imprescindível para continuarmos a lutar contra as alterações climáticas, a lutar contra os incêndios, contra os pesticidas, para nos conseguirmos manter de ano para ano. Para compensar a vegetação destruída pelos incêndios, a Direção Regional da Agricultura disponibilizou açúcar como solução de recurso para alimentar as abelhas e minimizar os prejuízos dos apicultores. O alimento natural é esta vegetação. Nós temos tanta vegetação que exige selvagem, por assim dizer, como as próprias culturas agrícolas, essas é que são, produzem um néctar do qual a abelha se alimenta e que dá também esta riqueza que o mel do algarve tem, que na prática é um mel muito diversificado, desde o resmaninho, a alfarrobeira, a laranjeira, etc., multiflural, etc. Portanto, quando isso não existe, este substituto, pois, é uma solução de recurso. Há outros produtos que, inclusivamente, segundo dizem os entendidos, nomeadamente os apicultores, que poderiam também ser um substituto no néctar, que ainda são piores que o açúcar, nomeadamente o melaço. Portanto, aqui o que tentámos fazer foi, nessa solução de recurso, recorrer a algo que não é natural, mas que tem que ser para garantir a sobrevivência dos enxames, e foi a disponibilidade da aquisição e a disponibilização aos apicultores de açúcar. Para suportar o aumento dos custos de produção e reporem os efetivos destruídos, os apicultores reclamam ajudas por colmeio ou por quantidade produzida, à semelhança do que acontece em vários países europeus. Em Portugal, as portadoras de deficiência precisam de ajuda para ascender ao elevador da inclusão. É sempre bastante complicado em dar em conta uma habitação que fosse acessível e também prática. Rui Machado tem uma doença neuromuscular que lhe compromete a mobilidade. Tem lutado toda a vida para uma maior igualdade para pessoas com deficiências físicas. Foi conspente, portanto, que viu um dos maiores arquitetos portugueses declarar que a legislação nacional para a acessibilidade das habitações será um luxo. Uma coisa que é fundamental é mudar a legislação sobre a habitação. A legislação portuguesa é um luxo. Não é impossível fazer casas. Casas econômicas. Tudo tem que ter um metro e meio para os deficientes de dar as voltas em cadeiras de rodas. Mas, quer dizer, nem todo o habitante português está numa cadeira de rodas. A mim não me parece que a legislação seja um luxo. Seria um luxo era cumpri-la isso. Seria, de facto, muito bom. Acho que são criações lamentáveis. Acho que quem tem responsabilidade, quem tem visibilidade, devia perceber que não vive sozinho, que vive numa sociedade diversa. E, portanto, aquilo que eu disse, diz mais dele do que de nós. Mas, infelizmente, somos nós que sofremos na pele. Para as associações de apoio a pessoas com mobilidade reduzida, as declarações de um dos dois prémios Pritzker portugueses notam, sobretudo, uma ignorância que ainda os afeta e que os leva a pedir uma maior formação dos arquitetos. Começando pelas declarações do senhor arquiteto, não posso deixar de dizer que acho que esse comentário, essas declarações foram gravíssimas e só demonstram uma profunda ignorância por parte de alguém que supostamente é alguém conhecedor de causa, que até é uma pessoa bastante reconhecida na área da arquitetura e que depois só reflete, de facto, a sociedade portuguesa como um todo, que é uma sociedade muito ignorante nestas matérias e que vive completamente aliada da realidade das pessoas com deficiência. Para a Ordem dos Arquitetos, parte do problema é mesmo a legislação portuguesa, até porque, dizem, não podem obrigar os profissionais a ter formação sobre temas já abordados nos cursos universitários. Há aqui todo um conjunto de ações que têm que ser concertadas ao nível da legislação, sim, e que afetam diretamente o trabalho do arquiteto. Mas nem por isso a Ordem discorda totalmente de Souto de Moura no que há a quantidade de regras da construção de edifícios e infraestruturas públicas, diz respeito. Se nós não tivermos bom senso e se as regras forem muito exageradas, o que acontece é que depois as pessoas acabam por não as aplicar. Ou só são aplicadas quando são obrigadas a aplicar. E é porque essas regras são exageradas? Eu acho que, não, eu acho que em termos de espaço público, que as pessoas conhecem melhor, acho que são um bocadinho exageradas. Exigem-se que todos os passeios tenham uma determinada largura. E, possivelmente, o que era importante era ter um caminho de acesso com essa largura. A acessibilidade universal para todos e a tudo é impossível. Não podemos impossibilitar ninguém de ter acesso a um determinado espaço que é um espaço público. Agora, pode não ser pelo mesmo caminho que as outras pessoas fazem, não é? O problema, diz quem sofre de mobilidade reduzida, é que a criação de espaços específicos, em vez de adaptar os existentes para portadores de deficiência, é mais uma forma de descargação. O que nos dizem sempre e o que desenham sempre para pessoas com deficiência são estruturas residenciais autónomas e específicas, que são as medidas de habitação que são direcionadas para as pessoas com deficiência. E isso, para nós, é institucionalização. E nós queremos reverter este paradigma. Não me interessa absolutamente nada que exista uma habitação completamente acessível, que é uma instituição, onde vivem, por exemplo, 5 ou 10 pessoas com deficiência. Têm todas as medidas de apoio, ok, mas não estão a viver na comunidade, estão num espaço específico e segregado. Então, aqui o que nós tentamos fazer é, as medidas que existem para qualquer cidadão, têm que contemplar as pessoas com deficiência. O relativizar das deficiências crónicas indica também um privilégio tal que não leva em conta a tipicamente mais baixa capacidade económica de quem delas sofre, mas também que praticamente toda a gente caminha para uma certa limitação dos movimentos. Se ele partir as pernas ou não sei o que, muda para o terceiro esquerdo, para o segundo direito, por aí fora. Portanto, toda essa legislação, as áreas e tudo, devem ser as melhores casas que há. Depois acontece, nunca há habitação social, porque são tão boas que a classe amém apaga tudo. É mesmo a falta de noção efetiva daquilo que é a realidade de um conjunto de pessoas. não, só mostra a ignorância, quer dizer, não posso dizer mais do que isto, não. Não é assim. Não é assim. Provavelmente, ainda bem para a pessoa em causa, tem uma vida relativamente fácil e trabalhou para isso, com certeza. Mas há pessoas que têm muitas dificuldades e é preciso compreendê-las. E, de facto, nós temos um conjunto, infelizmente, de vulnerabilidades, também ao nível da habitação. E precisamos dessa compreensão. Alguém de todos. De facto, ninguém sabe o futuro. Cláudio Poiares fraturou a cervical na sequência de um mergulho. Tetraplégico desde 1997 nunca encontrou um apartamento com um elevador preparado para uma cadeira de rodas. As pessoas que fazem prédios e que montam elevadores, daí-me pensar quatro pessoas, mas as pessoas podem subir escadas. Quem anda que dá rodas é que não pode subir escadas. Por isso, haviam de começar a pensar as coisas de outra forma. Realmente, fazer os elevadores para quem precisa deles. A própria legislação não beneficia as pessoas com deficiência. Está mal feito. As associações lamentam que quem legisla ou prefere recomendações quanto à acessibilidade das casas não integre portadores de deficiência na tomada de decisões. Porque as pessoas com deficiência não participam ativamente nestes processos, na sua esmagadora maioria. São sempre outras pessoas que acabam por definir este tipo de dinâmicas e de processos. E daí acontecer exatamente isso que está a dizer, que é rampas para inglês ver, com uma inclinação que provoca quase suicídio. Não quero estar aqui a exagerar, mas que é altamente perigoso do ponto de vista físico e da mobilidade e que depois revela, de facto, um profundo desconhecimento e um vou fazer porque está escrito no papel que tenho que fazer. Questionada pela Lusa, a Câmara do Porto diz que há atualmente 800 fogos com acessibilidade no seu parque habitacional. Quem sofre de imobilidade lembra que não quer casas especiais. Prefere partilhar a vida pública em igualdade de condições. Foram as informações generas nesta edição. Até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho